O dedo estará assim, vazio. A Aparecidense fará sua estreia em casa na Série D com portões fechados para a torcida em cumprimento de uma punição imposta pelo STJD por conta de um objeto arremessado no quarto árbitro do jogo contra o América de Natal na segunda fase da competição no ano passado. O jogo de lá também foi portão fechado. É chato, mas tem que jogar mesmo de qualquer jeito. Independente da situação, a gente tem que procurar vencer o jogo, porque vão ser dois jogos dentro de casa contra, na minha opinião, os principais adversários, nosso. E a gente tem que procurar fazer dois ótimos jogos para conseguir a vitória. Além do desfalque do torcedor, a Aparecidense não vai poder contar com dois jogadores. O lateral Rafael Cruz, que foi expulso no jogo contra o novo operário, e o atacante Alex Henrique, que acabou sentindo uma lesão na coxa e está vetado pelo departamento médico. Muda um pouco a característica conforme o jogador que for entrar. A gente ainda vai definir isso, mas a gente já sabe que o Alex já foi vetado pelo departamento médico. O Rafael Cruz também, a gente foi expulso, a gente tem essas duas percas, né? E a gente espera contar com o restante do grupo, mas a gente tem confiança em todos, né? Quem for entrar também tem a mesma confiança da comissão técnica, da diretoria, e a gente espera que esses jogadores que forem entrar possam também ter um alto rendimento. Na lateral direita, João Vitor deve ser a opção. Já no meio, entra Lucas Alexandre. Essas devem ser as únicas mudanças feitas pelo técnico Everton Goiano para encarar o Ceilândia, time que também estreou com empates sem gols. Ou seja, todos do grupo A11 estão com apenas um ponto até aqui.